Olá, pessoal! Acompanhe agora o que foi destaque no Brasil e no Mundo nesta quinta-feira, 25 de janeiro. Esses dois macaquinhos que vocês vão ver agora são os primeiros clonados no mundo pelo mesmo processo usado para produzir ovelha dole há mais de 20 anos. Estão lembrados? Os animaizinhos são frutos de anos de estudo. O avanço pode impulsionar as pesquisas médicas sobre doenças humanas, porque os macacos já são usados em estudos sobre doenças cerebrais, como Parkinson, câncer, distúrbios imunes e metabólicos. E a Bolsa de Valores de São Paulo subiu 3,4% ontem. O mercado repercutiu a condenação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Os investidores avaliam que a confirmação da sentença do juiz Sérgio Moro diminui as chances do petista concorrer à presidência. O Ibovespa, o principal índice de ações, fechou em 83.680 pontos, recorde de fechamento jamais registrado até então. Já o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, iniciou a campanha para tentar se reeleger nas eleições que serão realizadas antes de 30 de abril. O Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela ainda deve decidir a data exata da votação. De acordo com o Instituto de Pesquisa Delfos, Maduro enfrenta uma impopularidade de 70%, já que parte da população associa a ele à impa inflação, à escassez de alimentos e medicamentos. E 12 jogadoras norte-coreanas de hóquei no gelo se uniram às suas colegas sul-coreanas para formar uma equipe unificada pela primeira vez em quase três décadas nos Jogos Olímpicos de Inverno de Pyeongchang. Essa união entre os times é uma forma de reduzir a tensão provocada nos últimos meses pelos programas balísticos e nuclear do regime norte-coreano. E para você se manter informado sobre as notícias de Labras, da região e de todo o Brasil, é muito fácil. Acesse nosso perfil no Instagram e Twitter, que é arroba TVO Labras. Veja também nossa página no Facebook e o nosso site. É fácil, tvolabras.com.br. Até mais!